Olá turma, tudo bem com vocês? Vamos aí para mais uma videoaula de história. Vamos pegar o livro aí, volume 3, abrir nas páginas 2 a 6. Vamos lá? Nesse capítulo, nós vamos falar sobre o comércio ontem e hoje. Vocês sabiam que o comércio, ele existe desde a pré-história, certo? E também, o surgimento do comércio se deu com a agricultura, o surgimento da agricultura. Vocês lembram que as pessoas que eram nômades passaram a ser sedentárias. Então, isso, os sedentários começaram a produzir, plantar, certo? O seu próprio alimento. Então, esses sedentários, eles deram início ao comércio, ok? E o comércio, gente, ele fez surgir novas cidades, em novas oportunidades, ok? Então, vamos lá. Aqui, ó. Como tudo começou na pré-história, o homem neolítico, gente, ele formava as comunidades deles, lembram? Que eles passaram, eles eram nômades e passaram a ser sedentários. Então, eles fizeram o quê? Formaram os grupos deles, ok? E eles moravam aonde? Perto de rios, certo? A beira de rios. Por quê? Porque era mais fácil a colheta, o uso da água pra eles, facilitavam muito pra eles, certo? As terras eram férteis. Então, vamos lá. Olha só. O comércio, o comércio marca a história da humanidade. Gente, mas o que é o comércio? O comércio é uma atividade de troca, de venda, de compra, de mercadorias e produtos, certo? Muitas vezes, nós, seres humanos, não conseguimos, certo? Produzir os nossos próprios produtos. O que nós fazemos? Vamos às compras, não é? Então, quando você vai às compras, é gerado o quê? O comércio. Você vai ao comércio, ok? O comércio é uma atividade comum hoje no nosso dia a dia. Então, tudo que eu preciso, eu vou lá e vou comprar, certo? Ou, se não, eu vou comprar o quê? Pelo celular, o aplicativo do celular. Então, assim, os avanços tecnológicos fizeram com que o comércio tivesse grandes avanços, certo? Hoje em dia, nós fazemos compras onlines. Então, isso é um avanço muito grande. Olha só, nós temos quatro imagens aqui. Duas representam o comércio atualmente em nossa vida, certo? Antigamente, o comércio era feito assim, em feiras livres. Hoje, existem feiras também, certo? Onde vendem legumes, verduras, certo? Então, antigamente, as pessoas faziam, o comércio era feito nas comunidades. Aquele grupo de sedentários, eles colhiam e plantavam, certo? E aquele alimento, eles começaram a produzir mais. Então, aquele alimento que sobrava, para não perder, eles iam, em outras comunidades, trocar por aqueles que eles não tinham. Eles trocavam. Iam lá, vamos supor, eu tenho um peixe, aí eu quero trocar por pão. Aí, eles iam lá, eles tinham muito peixe. Eles iam lá e trocavam por pão, certo? Em outra comunidade, eles faziam isso. Ah, eu tenho muito milho. Eu quero trocar por outro produto. Aí, eles iam lá, pegavam um pouco daquele milho e faziam a troca. Essa forma de troca de produto, gente, era chamada de escambo, tá? Então, vamos lá. Olha só, no livro de vocês, na página 2, nós temos essa atividade aí. Que vocês irão fazer, responder no caderno de história, tá bom? Então, vamos lá. Vocês vão observar essa ilustração aqui e vão responder as questões aqui, ok? Agora, eu converso com os colegas e com o professor a respeito dessas questões. Como nós não estamos na escola, vocês vão conversar com alguém na casa de vocês, tá bom? Então, vamos lá. O que vocês acham que representa essa imagem? O que representa essa imagem? É o quê? É uma compra. Tá representando o quê? Uma compra online, não é? Sua família tem o hábito de comprar online? Ou seja, pela internet? Alguém na sua casa gosta de comprar online? Coloquem aí, tá bom? Por que muitas pessoas compram produtos online? Por que as pessoas compram produtos online? Há muito tempo, quando ainda não existia dinheiro ou cartão de crédito, como você imagina que o comércio era realizado? Da forma que eu acabei de explicar pra vocês, gente. Era fazer a troca de um produto por outro, certo? Hoje em dia existe dinheiro. Hoje eu quero comprar uma roupa, eu vou ao shopping. Vou na loja, compro a roupa, eu pago com cartão de débito ou crédito ou dinheiro. Certo? Antigamente não existia nem dinheiro e nem cartão de crédito. Então as pessoas faziam o quê? Um escambo. Elas trocavam um produto por outro, certo? Então respondam aí. Olha só. Depois da revolução agrícola, o que que passou a existir? O sedentarismo, o desenvolvimento de técnicas agrícolas, começou a ter vários avanços, certo? Pra quê? Pra ajudar esses sedentários a plantarem, colherem, certo? Produzir ferramentas, a produção de mais alimentos. Como eles tinham várias, produziam muitas ferramentas, eles começaram a produção, a produção aumentou, certo? O plantio aumentou e a colheita também. Olha aí, o surgimento do excedente. Gente, quando eu falo excedente, é quando há muito alimento. Então a produção gerou muitos alimentos, certo? É a troca do excedente. Então esse alimento que está lá em grande quantidade, eu vou fazer a troca. Que gerou o quê? O comércio, essa troca, certo? De produto. Lembra que eu falei pra vocês? Que a pessoa não tem um produto, ela ia lá na outra comunidade e fazia a troca, certo? O metal que surgiu, as moedas, certo? Através do metal surgiram as moedas, ok? Então vamos lá. Com o aperfeiçoamento das técnicas agrícolas, a produção aumentou, gerando muito mais alimentos que é necessário para o próprio consumo. Então os grupos familiares tiveram uma ideia. E se trocássemos o que nos sobra com outras famílias? Pegaríamos delas o que nos falta e assim todos teriam que comer e consumir. Tá vendo? Era uma troca. Pra não perder aquele alimento, eles faziam a troca por aqueles que eles não tinham, certo? Desse modo, os alimentos cultivados e os animais criados podiam ser trocados por outros itens que não eram produzidos por aquele grupo. Assim surge o comércio. Então o comércio, gente, ele surgiu lá na pré-história, certo? Com o surgimento da agricultura. Olha só, aumento das trocas comerciais, idades dos metais. Na idade dos metais surgiram objetos metálicos, que começaram a ser valorizados e usados em trocas comerciais. Posteriormente, no período conhecido como da antiguidade, o comércio entre alguns povos tornou-se bem mais estruturado. Então assim, gente, na idade dos metais, começaram a ser produzidos os metais. Então eles não faziam mais a troca de produtos em outros produtos. Eles começaram a usar esses metais que foram o surgimento das moedas, certo? Eles começaram a usar esses metais para fazer a compra daqueles produtos, ok? Eles mesmos fabricavam. Então vamos lá. Olha só. Na idade média surgiram os metais que eu falei para vocês, certo? Então eles eram trocados por mercadorias, que é hoje feito assim. Hoje, se eu quero comprar alguma coisa, eu tenho que levar o dinheiro ou o cartão, certo? Para fazer a troca. Eu pago e eu pego o produto, certo? Eu pago o dinheiro e pego o produto. Então olha só. As moedas de prata, gente, elas foram criadas lá na Grécia Antiga. Então aqui nós temos as moedas que eram feitas lá naquela época, certo? Então vocês veem que elas não eram tão perfeitas, elas não eram tão redondinhas, os desenhos não eram os melhores, certo? Hoje em dia, com os avanços tecnológicos, as nossas moedas, elas são mais perfeitas, certo? Os desenhos são mais bem feitos, ok? Então vamos lá. Trocas diretas. Você sabia que a palavra salário vem do sal? Pois é. O sal, gente, as pessoas recebiam o salário, o salário era pago com o sal. Então quando fala sal, surgiu a palavra salário. Era o pagamento que eles recebiam, era o sal. Então isso é por isso que hoje em dia é chamado salário, que é uma palavra derivada do sal. Muito antes das moedas existirem, alguns trabalhadores eram pagos com mercadorias como carneiros, porcos, peles e sal. Isso mesmo, o sal. Este produto tão comum e acessível nos dias de hoje. Mas já foi um produto raro e valioso em outros tempos. Olha só, gente. Foi um produto que não era fácil de se achar, certo? E se tornou muito valioso. Era tanto que servia como pagamento, de tão valioso que era. Na Roma Antiga, por exemplo, há uns dois mil anos, o salário dos soldados humanos consistia em uma porção de sal. Então eles trabalhavam e em troca do pagamento era o sal. Será que eles ficavam satisfeitos com isso? Sim. Porque o sal naquela época era valioso, não era? Então o que eles faziam? Eles recebiam esse sal como forma de pagamento, iam até as feiras e compravam aquilo que eles estavam precisando. Certo? O sal naquela época era tipo um dinheiro. Ok? Então vamos lá. Olha só. Progressivamente as feiras autonomizaram-se e ganharam um espaço próprio junto das populações. Ainda hoje temos exemplos desses tipos de feiras. Então olha só, gente. Antigamente as pessoas iam nas comunidades fazer essa troca de produtos e alimentos. Hoje não. Antes eles começaram, depois eles começaram a fazer as feiras em um espaço. Certo? E lá nesse espaço eles faziam a troca desses produtos. Então vocês veem que hoje as feiras, elas vêm desde os períodos da pré-história. Certo? E elas estão presentes ainda hoje no nosso dia a dia. É lá que nós compramos verduras, frutas, várias outras coisas. Hoje nós aprendemos sobre o comércio, que o comércio é uma atividade de troca, venda ou compra de produtos e serviços. Essa prática surgiu há milhares de anos. E se transformou muito com o passar do tempo. Nas primeiras trocas comerciais não se usava o dinheiro. As pessoas trocavam produtos por outros produtos. Que é conhecido como escambo. Certo? Então vamos lá. Agora é com você. Realize as atividades das páginas 2 e 6. Nossa aula está disponível no nosso site Tec Educar, no nosso canal do YouTube e também no nosso grupo do WhatsApp. Beijos, fiquem com Deus. Até a próxima aula.